Olá, tudo bem? Nas três aulas anteriores, nós vimos como descobrir um Neo, um asteroide novo, no caso, um Near Earth Object, um asteroide que possa ter potencialidade de ser perigoso à Terra. Nós vimos na segunda aula como a gente acompanha esse asteroide e vê a sua órbita, aí a gente vai realmente determinar se ele realmente é um Neo, se ele oferece algum risco para nós. E na terceira aula, nós aprendemos a caracterizar, nós vimos os tipos de asteroides que existem, a formação deles, como eles são formados, o tipo de asteroides, o formato deles, como eles giram, e se eles são duplos ou triplos. Nessa quarta aula, nós vamos ver finalmente se, após todas essas etapas, como é que nós vamos agir. Se nós vamos explodir ou se nós vamos desviar esse asteroide. Neste gráfico, é mostrada a quantidade e o tamanho dos asteroides, no caso, os Neos, Near Earth Objects, tendo por base os anos e o tamanho deles. A dúvida ficou por conta da faixa laranja, mas, pelo que a legenda indica, e, após clarificar, tratam-se dos Neos, de 130 metros em diante. A faixa vermelha, os maiores de um quilômetro, bem mais raros, felizmente, e a faixa azul, a soma de todos eles. Então, agora, vamos entrar realmente no tema dessa aula. Explodir ou desviar o asteroide? Desviar ou deflect, como é dito em inglês, significa modificar a órbita do asteroide para que ele erre a Terra. Como vocês já devem ter imaginado, quanto mais tempo tivermos, mais opções teremos. O lento trator racional, a pequena gravidade da nave, lentamente desvia o asteroide. A ablação por laser, ou seja, destruir uma parte do asteroide que o impulsionaria, desviando-o de sua órbita. E, claro, o impacto cinético, de média escala. Lançar uma ou mais espaçonaves diretamente no asteroide, de modo a desviá-lo para longe da Terra. As técnicas para desviar um asteroide ainda precisam de mais estudos e preparativos para que estejam prontas para serem usadas quando precisarmos dela. Mas existe uma última opção, e, obviamente, seria politicamente desafiadora, ou seja, utilizar armas nucleares para quebrar ou desviar o asteroide. Não importa qual método seja o melhor para que nós possamos nos proteger contra o asteroide, no caso dele vire em direção a nós, muitas agências e nações pelo mundo terão que trabalhar em conjunto para que isso possa acontecer. Vamos tratar desse assunto na nossa quinta e última aula. Lembrem-se, o impacto de um asteroide é um desastre natural que nós podemos prevenir. Assim, não perca a nossa próxima aula nesse assunto, no plano de cinco etapas da Planetary Society para defendermos a Terra. Essa era a aula que eu tinha para vocês hoje. Obrigado a todos os que assistiram. Deixem seu like ou deslike. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.